O dia que eu fui a um encontro e acabei vendo o filme da Universal. É, pois é, isso aconteceu comigo. Foi porque eu quis, não foi, mas aconteceu. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, tudo bem? Eu sou a Serena. E se você não me segue nas minhas redes sociais, você pode me seguir no Instagram, Boss Anderlane Serena, e no Twitter, Serena Anderlane Boss. É isso, vamos para o vídeo. O que aconteceu nesse determinado, lindo, belo e trágico dia? Eu tinha conhecido um garoto, que ele era colega de um colega meu, e eu estudava num colégio que eu tinha estudado há muito tempo atrás. E ele era bonitinho, e eu pensei, hum, a gente pode sair, eu tô sem nada pra fazer, ele tá sem nada pra fazer, vamos sair. E a gente combinou de ir a um encontro lindo e maravilhoso. Mas o que aconteceu? Nesse dia, a gente decidiu que a gente ia só andar na rua. Tipo, ah, vamos sair e ficar andando no centro da cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente basicamente saiu andando no centro da cidade. É um rolê comum quando você vive numa cidade pequena. Eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, aqui em Goiânia. Quando não se tem um entretenimento como um shopping, é basicamente assim que as pessoas fazem. Vamos andar no centro da cidade. Diferente aqui do centro de Goiânia, que aqui é realmente um... Meu Deus! Goiânia no centro é incrível. É uma completa e total baderna. Eu fui umas duas vezes pra eu nunca mais ir. Estávamos eu e esse garoto lindos andando lá no centro da cidade. A gente se viu, a gente se pegou, e que não sei o quê. E coisa de adolescente, sabe? Aquele negócio lindo de romance. De, oh meu Deus, como eu nunca te conheci antes. A gente tem tanta coisa em comum. Obviamente não é assim que as coisas acontecem, mas é. Quando você é jovem, gente, é assim que as coisas acontecem. Ele era legalzinho. O papo que a gente tinha é legal. A gente até que tinha umas coisas em comuns, não tudo. E tínhamos um ou dois amigos em comum. Só que o que aconteceu? A gente decidiu que a gente queria se pegar em algum lugar. Quando você não tem nenhum lugar pra se pegar, tipo, não pode ser na casa de um e nem pode ser na casa de outro, rola o famoso, vamos ao cinema. Que não vem ao cinema. Você sabe que vocês vão ficar se pegando no meio do filme, sabe? Tipo, hum, estamos aqui no cinema. E aí do nada começa a se comer, sabe? É assim que funciona. E foi isso, a gente decidiu que a gente ia no cinema. Só que aí, nesse momento, a gente, tipo, a gente conhecia num dia, no outro dia a gente ia no cinema. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a mãe dele. Eu fui na casa dele, conheci a mãe dele e tudo mais. E aí a mãe dele virou e falou, mas qual filme que vocês vão assistir no cinema? O que que tá passando? Aí a gente olha assim, e tá passando aquele filme lá, Nada a Perder. E ela pegou, olhou pra gente e ficou, tipo, vocês vão assistir esse filme? E a gente ficou, é um filme de política, não é? É um filme sobre política, né? Tipo, porque tudo que a gente conseguiu ver no trailer, porque já é, sério, gente, o trailer do filme engana muito. Porque é basicamente ele fugindo, e parece que vem uma polícia e tenta prender ele. Então, se você não conhece a história, você realmente acha que é um filme de política, é um filme de um político. Então, eu falei, ah, cara, deve ser um filme de um político. Eu não conheço qual político é, porque eu não entendo nada de político. Mas deve ser de algum político. E ele só pegou e falou, ah, isso aí, só seguiu exatamente o que eu falei, sabe? Porque ele também estava acreditando fielmente que era nisso. E a mãe dele virou e falou, ah, tudo bem, se é o tipo de filme que vocês querem assistir, beleza. E a gente, ok, toda animadinha, os feromones da flor da pele, a gente toda animada que ia se pegar num filme de política inteiro. E como era um filme de política, a gente acreditando que não ia muita gente. Chegamos na porta do cinema. A gente chegou lá, e aí a moça olhou pra nossa cara e falou, vocês vão comprar ingresso pra esse filme? É, a gente vai comprar ingresso pro filme. Ela falou, tá bom, então. A gente comprou o ingresso, normal. No que a gente fica lá de fora esperando o filme começar, chega um ônibus. E desse ônibus, descem um monte de pessoas. Umas 30 pessoas. E a gente começa a se olhar, a gente fica, gente, vai pro cinema isso tudo? E foi toda essa gente pro cinema. E aí começou a tocar, tipo, começou a falar pras pessoas entradas pra assistir o filme. A gente foi entrar, só tinha um cinema na cidade toda. Então, assim, fomos para ver o filme, só tinha um cinema com uma sala. Então a gente foi pra assistir o filme. E aí a gente percebeu que ninguém tinha pagado o ingresso pra ver o filme. Ninguém. Só eu e ele. Só a gente. E a gente ficou, hum, isso está estranho. Isso está muito estranho. Mas tudo bem, vamos ver o filme e depois vamos pegar. E a gente todo animadinho que ia se pegar no meio do filme, tipo, hum, vamos pegar aqui, vai ser muito legal. E aí, antes do filme começar, entra um cara, no cinema mesmo, virando e falando, gente, o nosso salvador mandou pra todos essas toalhinhas, os quais vocês podem limpar as suas lágrimas, que vão ser levadas até ele, para todas as suas preces serem cumpridas. A gente se olhou e ficou, que caralhos está acontecendo? porque o cara do cinema está trazendo paninho para a gente limpar a cara. Até aí, ok, chega o cara e dá o paninho para a gente e a gente aceita. Tipo, o que está acontecendo? O cara entregou o paninho e foi embora. Ele falou que voltava para pegar no final da sessão. Vamos assistir o filme. Ok, está tudo muito estranho, vamos assistir o filme. E a gente começa a assistir o filme. E o filme tem duas horas e pouco de duração. a gente fica com a cara e eu não sabia não onde enfiar a cara, eu não sabia o que estava acontecendo, por que o filme sobre política estava trazendo paninho para a gente rezar para o salvador deles. A gente não estava entendendo. E o que é o filme? E é um cara que ele tem um pouco de fé, ele foi numa igreja e ele começa, é tipo, tem uma história meio estranha porque aí ele quer, é, é, ele está perdido na vida e aí ele fala sobre como a igreja está salvando ele, que talvez fosse legal ele abrir uma igreja, um negócio assim, aí a esposa dele fica grávida, é muito estranho. E tipo, quando você vê, ele fez uma puta de uma igreja, tipo, ele começou com rezinha na praça e fez uma puta de uma igreja com diversos seguidores. E quando ele estava sendo preso, todo mundo do cinema do cinema se levantou e começou a rezar. Todo mundo do cinema se levantou e começou a rezar. Levantou assim e começou a rezar. E eu, nem o cara que estava comigo, sabíamos onde enfiar a cara, porque nem se... foram duas horas mais constrangedoras da minha vida. Como carambolas, eu vou saber que o filme denominado Nada a Perder é a história de vida do bispo evangélico Edir Macedo, o dono da Record. Me explica. Me explica. Como? Como? Eu deveria ter lido no Google sobre. Porque eu só vi o trailer não tem nada de... Nada. Nada. Nada disso. O trailer não tem nada disso. Nadinha. E eu e o menino ficamos lá. Duas horas e quatorze minutos sem saber onde enfiar a cara. E as pessoas se levantavam e choravam e que não sei o que e a gente tipo velho, onde é que a gente vai enfiar a nossa cara? Sério, onde é que a gente vai enfiar a nossa cara? Porque velho, foi o pior date da minha vida. Por incrível que pareça, depois eu comecei a namorar o menino depois disso. Mas a gente ficou, velho, a gente não sabe onde enfiar a cara. E aí tipo, a galera levantou, rezou pra caramba e no final do filme deu os negocinhos pro cara e a gente pegou tipo, vamos dar também e demos o o negocinho lá, a gente não chorou nem nada, a gente só deu lá o nosso DNA, tá ligado? Pro cara, que era um paninho assim que era pra você chorar. E aí a gente pegou e porra, botou a mão assim na cara e foi embora, sabe? Não sabia onde enfiar a cara. E aí tipo, a mãe dele chegou e aí gente, como é que foi o filme? A gente tipo, era um filme de Macedo, do dono da Universal. E aí ele pegou e falou, vocês não sabiam não? E a gente ficou tipo, não, a gente não fazia ideia. Era o único filme que estava passando, a gente não fazia ideia. Tipo, por um mês inteiro só passou esse filme e as sessões não tinha ninguém. Ninguém, 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 tipo, e estava tudo comprado. Então se você quisesse ir lá e simplesmente assistir, você assistia, não precisava pagar. Ou seja, além da gente ter gastado o dinheiro da ingressa, o dinheiro da pipoca e o nosso tempo, 2 horas e 14 minutos da nossa vida para ver um filme doidinho, Macedo, a gente nem se pegou no final. Porque sério, com que clima, com que clima que tu começa a se pegar com alguém vendo um fucking filme doidinho Macedo? Não, não, me fala, pô, se tu conseguir, vou te dar parabéns. Foi um desafio muito forte para mim, eu tinha lá meus 16 anos e eu não consegui passar essa façanha de me pegar vendo um filme doidinho Macedo. Se você conseguiu, parabéns, porque eu não. Eu só sei que nunca mais, depois desse momento, eu nunca mais fui assistir um filme sem pelo menos saber a premissa sem ter visto o trailer. Posso até não ver o trailer, mas pelo menos a premissa, eu nunca mais vou passar por essa situação. Mas é coisa mais de adolescente, gente, porque coisa de se pegar no cinema é coisa de adolescente. Jovem, adulto, que tem que ir para a faculdade, tem que fazer esse bagulho, não tem dinheiro. Então se a gente vai no cinema, a gente quer aproveitar a sensação de ir no cinema. Mas aqui tem dois anos que eu não vou no cinema e eu estou aqui. Eu queria muito ir no cinema. Faz um tempo que eu não vou no cinema. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse mini vídeo e gostado também da maquiagem que foi fofinha de fazer. Eu espero vocês no próximo vídeo e eu juro que eu vou dar uma arrumada nesse quarto que eu estou achando meu quarto bem bagunçado. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.